Por que o GTA San Andreas é melhor que o GTA V? Primeiro a transformação do corpo. No GTA San Andreas o CJ consegue ganhar peso, ficar gordão, ficar uma bola. É só ele ir ou na pizzaria, ou no Clucking Bell, ou no Burger Shot. Um detalhe legal é que comidas saudáveis ou saladas também não fazem ele engordar. Ele não vai ganhar peso comendo essas coisinhas. Então ele só fica gordão se ele comer pizza ou hambúrguer, né? Ah, um detalhe é que ele até vomita se ele comer demais. Aposto que ele também consegue emagrecer. É só fazer ele caminhar, nadar ou até mesmo treinar. Enquanto que no GTA V você nem mesmo consegue entrar em um restaurante. Mesmo que tenha pessoas lá fora comendo. Ou seja, os NPCs conseguem comer. O protagonista não. Você só consegue comprar comida nas lojas de conveniência. Mas as comidas não te dão um peso. Elas só aumentam a saúde. No GTA San Andreas o CJ consegue ficar fora e dar um bodybuilder. Fica... É só ele ir lá na academia que ele consegue levantar o terra e até mesmo na esteira. Enquanto que no GTA V tem os equipamentos de musculação lá na praia. Só que você não consegue usar nenhum. Ou seja, o protagonista não muda o físico. Nem pra goido, nem pra lago. As missões secundárias. No GTA San Andreas o CJ pode ser bombeiro. É, em que ele vai apagar o fogo dos carros. E assim vai ganhando uma grana com isso. Enquanto as missões vão ficando cada vez mais difíceis. Já que você tem que até mesmo apagar fogo das pessoas. Você salva elas. Além disso também você pode dirigir ambulância. Você pode ser taxista. E também policial. E o mais divertido. Você pode também ser ladrão. Entrar na casa das pessoas. Roubar os utensílios. E ganhar uma graninha. Enquanto que no GTA V você não consegue fazer nenhuma dessas missões. A não ser ser taxista. Mas por ser a única missão secundária. Acaba deixando o jogo um pouco entediante. Depois que você zera ele. E só pra falar também. No caminhão de bombeiro lá no GTA V. Você consegue jogar agora as pessoas. Mas não é bombeiro. Não é uma missão. Agora os interiores. No San Andreas tem inúmeros interiores acessíveis. Como delegacias. Restaurantes. Academias. Cassinos. Que até você pode jogar lá dentro. Loja de conveniência. Loja de roupas. Discotecas. E até mesmo concessionárias. Tipo aquela de Sanfiero. No GTA Sim também tem interiores acessíveis. Mas muito menos se comparado ao GTA San Andreas. O que deixa a jogabilidade um pouco limitada. Lutar. No San Andreas o GTA consegue aprender inúmeros estilos de lutas diferentes. Dentro das academias. Como o boxe. Aí ele fica dando aqueles socos fortes. Lá nos NPCs. Matando eles rapidinho. O Kung Fu com aqueles seus chutes geratórios insanos. Lá tudo desengonçado. E o kickboxing que parece uma mistura dos dois. Do boxe com o Kung Fu. Que aí fica dando tanto soco quanto chute. Mas enfim. Deixa a gameplay insana. Enquanto que no GTA 5 você não consegue aprender luta nenhuma diferente. Os três protagonistas lutam do mesmo jeito. Do mesmo estilo. Então a gameplay fica meio blé. Mas é legal ficar pulando lá nas pessoas daquele jeito maluco. Mapas. No GTA San Andreas o estado de San Andreas tem três cidades. É insano cara. Você tem três cidades. Fora as cidadezinhas rurais. Para explorar. E cada uma das três cidades tem uma vibe diferente. Como por exemplo. O tom alaranjado do clima lá de Los Santos. A atmosfera meio sombria. Meio macabra. Das florestas lá nas cidadezinhas rurais. A neblina em San Fierro. O deserto com a tempestade de areia. E os easter eggs alienígenas. Quem não lembra daquele restaurantezinho lá no meio do deserto. Com a temática alienígena. Que deixa o jogo muito mais brabo. E também tem a questão de Las Venturas à noite. Que é muito fiel a Las Vegas à noite. Com aquelas luzes insanas. Que só quem jogou sabe. Enquanto que no GTA V você só tem uma cidade. Los Santos. E também tem a parte country. Tem coisas bonitas também na natureza. Tem aquela parte bonita do farol. Só que é tudo uma atmosfera só. Não tem uma particularidade. Não tem uma coisa que deixa único cada lugar. Assim como ela no San Andreas. Parkour e pulo. No GTA San Andreas. O CJ consegue pular de um telhado pro outro. Já que ele consegue se segurar. Sim. Ele consegue se segurar. E aí ele termina de pular. Enquanto que no GTA V não, cara. Se você pula de um telhado pro outro. Que seja um pouco mais distante. Um pouco mais longe. Ele não vai conseguir pular. Ele meio que desliza. E cai igual no Kibão. Sem se segurar. No GTA San Andreas. O CJ consegue agachar. O que até mesmo ajuda em missões e stealth. Enquanto que no GTA V eles não conseguem agachar. Eles meio que se curvam. E andam devagar. Agachar pra eles é demais. Ah, e só um detalhe. No GTA San Andreas o CJ consegue pular dentro da água. É, ele tá dentro da água e consegue pular. Bom, como deu pra ver no vídeo. Eu acho que o San Andreas ganha de boa no GTA V. Mas eu quero saber de você. Qual que é melhor? O 5 ou o San Andreas?